Como iniciar, falar algo dessa obra sem estragar essa dimensão poética, né? Não estragar, mas sem trazer uma coisa muito dura, né? Que tirasse esse gostinho gostoso que o filme traz, tão sensível, tão poético. Então, eu pensei em iniciar com uma poesia da Audre Lorde, né, na obra chamada A Unicórnia Preta, que é uma autora que traz essa dimensão também da questão geracional, né? Ela vem de outra época, mas o que ela vem dizer aqui nessa poesia... Lésbica, preta, né? Essa poesia se chama Nunca Roube o Fogo de uma Mulher. Minha irmã e eu fomos criadas para odiar educadamente. Os silêncios, uma da outra, costuravam nossas línguas como labaredas. Nós cumprimentávamos uma a outra com respeito, que significava a uma distância cuidadosa. Enquanto sonhávamos em deitar na ternura da paixão para beber de uma mulher que tem cheiro de amor. Então, dialoga, né, diretamente com o filme pela questão também da pergunta, né, do mistério. A questão do mistério é algo que vai atravessando a existência, né, dos personagens. E também a questão de perguntar a pergunta. Existe uma pergunta principal que está atravessando o filme inteiro, né, que é o que teria acontecido com a avó, a tia, tia-avó, né, da Joana? Por que ela não tem namorado? Então, esse despertar da sexualidade, que também é uma coisa importante, né, abordada no filme, entre tantas outras, ligada à questão geracional, ficam várias questões, ficam várias perguntas latentes. E que elas não são totalmente respondidas, elas são provocadoras de quem está assistindo ao filme. Isso é muito importante. Saber a Pergunta a Se Fazer é um filme todo de texturas e de sensibilidade. Ele constrói um diálogo com quem está assistindo, que leva a pensar muitas coisas, a pensar a realidade da educação. É um filme que eu vejo que tem um propósito educativo aliás. Ele tem um propósito educativo, é um filme que dá para se levar para uma sala de aula. E construir essa perspectiva de questionar as coisas que são naturalizadas, né? O filme que está falando da liberdade, da liberdade das mulheres, é uma liberdade que ela não é dada. Ela é construída com muita coragem, ela é construída com muita luta. Por outro lado, não é preciso repetir em imagens a violência disso que acontece, de uma maneira que vá também violar alguém que já tenha passado por essa situação, né? Então, esse cuidado do filme me mostra o compromisso que existe em trazer à cena questões que são extremamente complexas, profundas, profundas, doloridas, mas de uma maneira que se torne viável. Falar sobre isso sem violar quem está assistindo, quem se propõe a conversar a respeito. É um prazer imenso a gente ter, é de uma importância imensa que a gente tenha um filme desse, uma obra dessa, disponível, nesse momento que a gente está reconstruindo democraticamente o nosso país. e eu achei barro na hora que ela briga na cozinha, né? E ela diz, até o presidente vai vir, quer dizer, como que eu estou aqui do lado, eu não vou ver o presidente? Quer dizer, como que a gente tira o direito das meninas, né? Por que que eu não posso pegar minha bike e ir ver o presidente? Mas os guris vão, os guris podem. Quando eu vejo que os meninos, com essa nossa estrutura patriarcal, machista no RS, se assumir gay na escola é muito complexo. Muito complexo, né? O filme eu acho que trabalha muito bem nisso, sabe? A pesquisadora Jaqueline Souza, ela trabalhou sobre bullying na escola em São Paulo. E ela fala, assim, desse martírio do bullying, bullying escolar e do quanto as meninas passam por isso, né? E ali, o papel daquela menina que por algum momento transgrediu, que fez alguma coisa nas férias, é uma violência de gênero, é uma violência sexual, né? A escola tinha que ter tomado as medidas cabíveis. Denuncie, chame essa diretora, cobre dela, desse diretor e denuncie, faça um B.O. sim na delegacia da criança adolescente. Porque isso é uma violação sexual contra uma pessoa. Usando a ideação do filme, essa violência simbólica pra gente pensar e preparar as nossas meninas. Infelizmente, a gente vive nesse ciclo de violência. A outra, no primeiro, no início do filme, né? Quando ela disse, mas a tia não se pintava, pai, né? E a tia não se pintava, é uma dor muito forte pra população LGBT, parece uma bobagem, assim. E eu vi homens trans dizerem pro presidente do quanto doía ver os amigos, ao morrerem, serem enterrados na sua constituição de estado civil feminino, sabe? Quero só fazer uma última observação, que eu achei ótima, assim, do filme, que foram esses homens libertários, né? O pai da Joana disse, me ligue, né? E essa é uma estratégia que a gente faz com muitas pessoas, né? Me liga, não tem o que falar, mencione em qualquer momento, pode me chamar. E aquele pai, ele é cheirinho, comendo um sacolé, né? E dizendo pra ela, né? Me liga, por que tu me liga, por que tu fala isso? Eu tô comendo, porque é porque a mãe dela, né? Cheia de preocupação, tem conta pra pagar, tem a cuca pra vender, o dinheiro que não entra, né? O namorado que é de outra confissão, a mãe que não abre com ela, que tá se relacionando com alguém, né? Então, assim, ali naquela mesa, os desejos não estavam colocados. Talvez se ela sentasse uma noite, fizesse um luau naquele lugar lindo maravilhoso, né? E falassem dos seus desejos, da mais velha até a mais jovem, talvez muitos circuitos ali seriam mais leves, né? Tô aqui como atriz, como mulher, lésbica, que passou pelo processo também do interior, que também passei por algumas coisas que me identificam muito com a Joana. Esse filme, ele tem muitas camadas, ele proporciona muitas reflexões. A Lara, com toda essa rigidez, ela se move através dessa descoberta da Joana. Algo que também sempre me tocou no processo é que as duas meninas que fizeram as lotatrises, algumas questões que me tocavam, que pra mim era muito duro, pra elas já era mais fácil de falar, sabe? E isso me deixou muito feliz, me deu um alívio, assim, de tipo, elas tão podendo falar na escola, e eu acho isso uma sorte. Esse filme, ele toca em muitos lugares, assim, eu acho que a Lara, ela... Eu sinto que, às vezes, o que ela diz, ela tá se ouvindo e ela se questiona, né? Então, ela se contradiz o tempo inteiro. Então, eu dou um passo, eu tô ali nessa repressão, nessa violência, na equívida, mas, ao mesmo tempo, eu estou sentindo algo, e eu estou sentindo a vida, não faz sentido, né? Eu tô... De onde vem isso? É bonito que vai se dissolvendo, vai se desconstruindo. Que bom que um filme, ele... E esse filme, ele proporciona essas reflexões e muitas outras, que a gente possa abrir, né, dentro das nossas casas, espaços pra conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, independente de idade, de gênero, de religião, né, que a gente possa se respeitar. Bom, como produção, né, produtora de cinema, a gente acaba também se responsabilizando, de algum modo, do que a gente vai representar numa tela, né? O universo feminino é o ponto de partida, né? O universo de todas as mulheres, antes mesmo, né, de qualquer definição. E no universo das mulheres, eu acho que também tem sido recente essa disseminação sobre como nós, mulheres, em família, podemos ter mais potência, ainda mais força, através do afeto, do entendimento e de uma transformação. E um ponto que você tocou, Roselaine, a gente fica muito contente de ter conseguido fazer o filme inteiro, sem justamente ficar rotulando, né? Aliás, escolhendo uma definição pras meninas, porque, na verdade, a Joana é a Joana. Ela é que vai ter que dizer, né, quem é ela, né? Ou não dizer. Como que ela quer dizer ou não dizer, né? E, na verdade, na adolescência, nós, então, adultos, educadores, pais, sociedade, nos apreciamos muito, né, nessa questão de assim e aí. Sim. Né? Como é que vai ser, quando, na verdade, é o espaço para ser, né? E a gente que se relacione com aquilo que está no movimento de descoberta. A Joana é muito observadora para o que estava em volta dela, né? Aquilo ali, ela queria se comunicar com aquilo também. E o que aquilo estava trazendo para ela de insights, né? Ou de modelos e tudo mais. E a gente vai sair daqui e a gente ainda vai ver muita coisa. A gente vai se relacionar com muitas coisas, mas que a gente possa respirar fundo. E, assim como a Joana teve coragem de ser quem ela é, que possamos nós também fazer o mesmo inspirados por vocês, por vocês, e que, enfim, esse relacionamento venha de dentro também com tudo que está lá fora, esperando a gente para fora dessa sala.